Cinco melhores pós ou especiarias que você pode encontrar nas casas de produtos naturais para ajudar no aumento da testosterona natural e também ter essa ação afrodisíaca. Primeiro, tribulos terrestres que contêm compostos que aumentam a produção de LH. Gente, é o hormônio luteinizante que vai lá nos testículos, vai no ovário e aumenta a produção de testosterona. O maca peruana, que já vem sendo utilizado há muitos anos ali no Peru como afrodisíaco natural, ela é originária dos Andes, cada vez mais estudada para entender como que é o mecanismo que ela aumenta a produção de testosterona natural. Então, vários estudos estão em andamento. O feno grego, que tem uma ação parecida com tribulos terrestres. A chuaganda, que é uma raiz, também pode ser usada em pó, ajuda a aumentar a testosterona natural e reduzir os níveis de estresse, de cortisol. O quinto é o ZMA, que você pode encontrar em cápsulas ou em pó, que contém zinco, vitamina B6 e magnético. Me conta aqui se você já utilizou algum desses pó e diga eu quero se você quer uma receita afrodisíaca e que aumente testosterona natural.